Jarvis, me inscreva no canal do Claudio Pereira 84 E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Claudio Pereira, seja muito bem-vindo ao canal Esse é um canal voltado a tecnologia, fotos e vídeos Bem pessoal, a Apple fez uma atualização aí do sistema dela, do iOS, agora é o 14.4 Com algumas melhorias, geralmente melhora no quesito de consumo de bateria Ou seja, o seu aparelho não vai consumir tanta bateria Também melhorou no quesito do QR Code Alguns aparelhos tinham dificuldade para fazer a leitura do QR Code Agora já não vai mais ter essa dificuldade Pelo menos é o que se diz lá no site da Apple Eu vou mostrar para vocês aí um passo a passo E você vai conseguir fazer a sua atualização no seu iPhone Uma das coisas que eu acredito que é importante, de extrema importância é Você tem que pelo menos deixar aí seu aparelho com 60% de carga Para poder fazer essa atualização Para não dar nenhum tipo de problema, beleza? Então pessoal, eu vou mostrar aí como fazer a atualização E antes de mais nada, já aproveita se você é novo aqui no canal Se inscreve, dá aquela força e já deixa um joinha Então vamos lá, a partir de agora você vai ver a minha tela aí E como faz a atualização, tá bom? Lembrando daquele passo que eu falei para você Deixa o celular carregado para poder fazer a atualização Para não dar nenhum tipo de erro aí, tá bom? Então vamos lá para a atualização Então fica mais ou menos assim Bem pessoal, estou filmando aqui a tela do iPhone O que você vai ter que fazer? Vim aqui no ajuste, você vai clicar uma vez Clicou uma vez, você vai procurar aqui geral, tá? O nome geral, tá vendo aqui? Aí você vai clicar uma outra vez E já vai aparecer aqui a atualização, tá bom? Aí o que você vai ter que fazer? Você vai vir e clicar aqui uma vez E aí ele já vai buscar a atualização Já aparece aí já, tá vendo? Aí você vai clicar aqui para baixar e instalar, tá? Aí você vai clicar uma vez Em cima de baixar e instalar E aí ele vai fazer aí a sua atualização, beleza? Aí galera, é isso Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês Aí ele fala aqui, ó Que tem cerca de 6 minutos Tinha 7 minutos Aí isso depende também da velocidade da sua internet, tá? E aí agora tem que só esperar Para ver aí o resultado, beleza? Aí pessoal, é só apertar, ó Ele vai verificar se tem mais algum tipo de atualização E vai reiniciar o aparelho Aí vai aparecer essa imagem aí para vocês, ó E aí pessoal, após a sua atualização aí, né? A atualização do sistema iOS Vai aparecer essa mensagem para você Dizendo que seu smartphone já foi atualizado Para o iOS 14.4, beleza? Então pessoal, como vocês já chegaram aí na parte da atualização, tá? Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês Que eu achei que é extremamente importante Aí para quem está com dúvida Se atualiza o seu aparelho ou não Primeira coisa, você vai ficar livre de vírus, tá? Ou melhor dizendo Primeira coisa, você vai ter aí o seu celular mais seguro Com essas atualizações Dificilmente os invasores vão ter facilidades E aí os caras não vão conseguir acessar aí o seu smartphone Vai ser um pouco mais difícil Uma das melhorias para o iPhone, gente Foi no caso aí que os QR cores menores Poderão ser reconhecidos pelas câmaras dos smartphones Então provavelmente deve estar tendo algum tipo de bug E agora a Apple corrigiu aí esse problema Uma das coisas também que me chamou também bastante atenção É que a digitação poderia ser atrasada E as sugestões de palavras poderiam não aparecer no teclado Foi melhorado também esse detalhe E eu acredito que muita gente vai ficar extremamente satisfeita Porque ninguém merece ter um teclado lento em algumas situações Um outro item também que melhorou bastante E isso eu achei assim extremamente interessante É que agora eles disponibilizaram aí um recurso Que quando você leva o seu aparelho aí Que algumas vezes está fora da garantia E você leva em alguma assistência E de repente o técnico lá colocar um produto Que não é oficial da própria Apple O seu aparelho vai reconhecer isso E já vai praticamente te notificar Então assim, eu acredito que é extremamente importante Essa atualização Não só pela questão de evitar aí possíveis invasões Mas vai melhorar também na leitura dos QR Codes Vai melhorar no caso aí do atraso do teclado Que estava tendo aí em algumas situações De algumas mensagens de apps Vai melhorar muita coisa E essa questão de verificação de produtos que não é original Eu achei assim sensacional Porque não vai ter como um técnico ou alguém Colocar algum produto que não é oficial da marca Aí desvalorizando o seu produto Beleza? Então, eu acredito que você já deve ter atualizado aí Reiniciado o seu aparelho E aproveita aí as melhorias feitas pela Apple Tá bom? Eu sou o Claudio Pereira E meu muitíssimo obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui Se você é novo, inscreva-se no canal Ative o sininho das notificações Para você não perder nenhum vídeo Já deixa o joinha aí E comenta aí embaixo o que você achou Beleza? Valeu, meu muitíssimo obrigado Um abraço Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau